Pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar, pois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos coloras areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo da água vai morrendo o meu sonho dentro de um navio.